E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como visualizar o e-mail da conta do Instagram que está logada no seu celular Então pessoal, passo a passo bem simples, mas antes você se certifica que seu Instagram está atualizado na versão mais recente Feito isso, se certificou que seu Instagram está atualizado, você vai entrar no app do Instagram Vai carregar pessoal aqui essa página inicial e na página inicial a gente vai selecionar o perfil que é no canto inferior direito onde aparece a sua foto de perfil Você dá um clique ao lado aqui dessa sacola, selecionei, carregou aqui pessoal E agora vamos selecionar o menu, os três tracinhos aqui no canto superior direito, abaixo do ícone aqui da bateria Selecionei os três tracinhos, ele vai abrir esse menu com essas opções E a gente vai selecionar pessoal, a primeira opção que é configurações Selecionei configurações Agora eu vou selecionar a opção pessoal, conta aqui nesse menu Vamos selecionar a opção conta Selecionei Agora pessoal, vai aparecer esse menu E nesse menu a gente vai selecionar a primeira opção que é informações pessoais Selecionei informações pessoais E aqui pessoal, nas informações pessoais está o endereço de e-mail E também o número de telefone, gênero e a data de nascimento Aqui pessoal, como vocês queriam saber o e-mail, está aqui o e-mail do seu Instagram Lembrando que esse é o e-mail principal do Instagram que está logado E é o e-mail que você usa para fazer o login nesse referido Instagram Bom pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje Uma dica aqui bem simples e rápida Espero que vocês tenham conseguido aí E aproveita pessoal, se inscreve no canal Deixa o seu like Eu vou ficando por aqui E tchau, tchau 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 Tchau